Vamos lá, continuando aqui, é o seguinte, o Dogs of Mayhem mandou aqui. Olá, companheiros, uma possível guinada da esquerda na América Latina representaria um peso contra o imperialismo em um cenário de eminente guerra? Eu acho que sim. Se não me engano, essa semana, acho que o próprio Lula declarou que vai se aproximar da China. Na realidade, é um problema, porque, veja bem, são coisas que a gente tem que acompanhar, que dizem respeito às modificações que estão ocorrendo na situação política e, portanto, até na psicologia das pessoas. O caso do Afeganistão, que o pessoal considera que é uma loucura nossa, ele foi um soco no estômago do governo Biden, para dizer muito pouco. O país, os Estados Unidos, está dividido. O Trump manteve a sua liderança política intacta, o país está dividido. Os trumpistas não são favoráveis ao que o governo norte-americano está fazendo na Ucrânia, já declararam isso. O governo Biden é uma farsa, porque ele foi eleito em todo um clima esquerdista, mas ele é um direitista. Então, quer dizer, é uma situação muito delicada. A crise do imperialismo é muito grande. Nós temos que lembrar que nós estamos falando do principal país imperialista do mundo. Se esse país entrar numa crise de características revolucionárias, o imperialismo mundial ficaria paralisado, porque eles não têm como substituir nem os serviços de inteligência, de espionagem, nem as forças armadas norte-americanas. O imperialismo tem bases militares no mundo todo. Eles têm espiões em todos os países, de monte. Eles que têm um controle, eles são o núcleo central de toda a operação de dominação imperialista. Bom, diante dessa situação, é até natural que em vários lugares as pessoas comecem a se animar e pensar em tirar essa canga que o imperialismo significa no pescoço de todos os países do mundo. Quem que não gostaria? Eu acho que são poucos os países onde a burguesia olha e fala assim, não, os Estados Unidos é bom mesmo. Eu não acho que a burguesia brasileira gosta dos norte-americanos. Uma coisa são os negócios, outra coisa são as conveniências. Mas o que os norte-americanos fazem contra os negócios da burguesia brasileira não é brincadeira, não. É uma verdadeira guerra aí nos bastidores. Então, você vê a declaração do Lula. Eu acho que muita gente da burguesia olha e fala, não sei, de repente o Lula se alia com a China e tal. É um processo de decomposição de uma dominação. Esse enfraquecimento é muito sério. Vamos ver como é que se desenvolve, né? E aí E aí E aí E aí